A gente fica muito feliz de ver as pessoas usando a cidade, de ver usando a ciclovia, o asfalto renovado, calçadas acessíveis, estacionamentos organizados, ciclovia, a gente refez todo o pavimento, paisagismo, sinalização nova, enfim, a gente entrega aqui uma avenida, é uma avenida que ela é protagonista aqui na região em termos de comércio, né? A avenida aqui tem em torno de 2,7 quilômetros e, enfim, acho que é uma obra que ela vai ficar pré-história durante muito tempo. Ah, eu frequento bastante, porque eu moro aqui na avenida, eu moro logo ali. Comparativo de antes para agora, tá maravilhoso. A calçada à frente da loja era toda desnivelada, pessoas caindo, tropeçando e agora a gente observa essa calçada toda nivelada, na verdade um calçadão que formou e só felicidade, gente, ficou muito bom. Nós sabemos que o comércio do Paranuá atende uma população muito grande aqui de Lago Norte, de outras cidades aqui, da ML, da MI e de vários locais, as pessoas vêm aqui fazer suas compras e por isso a importância dessa obra aqui para a cidade, uma obra que coloca o Paranuá dentro das cidades mais belas do Distrito Federal.